O projeto de lei apresentado pelo vereador Júnior Mendonça do PT está em discussão na Câmara Municipal de Vereadores e altera critérios para a contratação de empresas que terceirizam serviços públicos na cidade. A mudança pretende obrigar essas empresas a registrar a carteira de trabalho dos profissionais contratados para execução dos serviços. Cooperados, bem como representantes, estiveram na Prefeitura Municipal de Rondonópolis conversando com o chefe do Executivo, Prefeito Zé do Pátio, que nos traz mais informações a respeito desta visita. O que eu pedi hoje é a unidade da Câmara no entorno de tudo. O que eu defendo até é a Câmara retirar esse projeto e nós fazermos um documento e os vereadores irem em Brasília para rediscutir um trabalho, realmente, uma mudança nas leis trabalhistas em defesa do trabalhador. E a maior preocupação destes cooperados é a seguinte. Após a lei aprovada, que está na Câmara Municipal de Vereadores, a Prefeitura de Rondonópolis não poderá renovar o contrato destes cooperados. Consequentemente, os empregos não serão mais garantidos. Nós conversamos, inclusive, com o presidente da cooperativa, que nos traz mais informações, respeito, é claro, deste importante momento de diálogo, sobretudo, com o Executivo de Rondonópolis. Esse momento é muito importante porque abre-se um debate. Abre-se um debate através da criação de uma emenda da lei orgânica que, no nosso modo de ver, exclui o cooperativismo da prestação de trabalho da cidade de Rondonópolis. Então, nós viemos para o debate junto com o chefe do Executivo para buscar uma alternativa para a situação. Assim que vencer esses contratos, automaticamente a cooperativa não pode mais participar de licitação e os nossos cooperados ficarão todos fora do mercado de trabalho. Então, procuramos o debate para poder antecipar uma situação que daqui a pouco iria acontecer.